Oi galera do YouTube, esse é meu canal Minha Vida no Sítio. Antes de mais nada, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os meus vídeos. Gente, o vídeo de hoje eu vou filmar para vocês o parque Lorival Mendonças de Barro. Esse parque ele fica no Centro Social e eu vou filmar um pouco para vocês. Eu estou em Canhotinho, Pernambuco. Então vamos lá. Aqui é o parquinho para as crianças. Já são 5 horas. Está começando a escurecer. Aqui tem a pista para fazer a caminhada. E vamos andar um pouco aqui pelo parque. Depois eu mostro a pista de caminhada para vocês. E vamos lá. 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 E vamos lá.